Estou muito feliz de estar aqui. Queria que tivesse... Não, não. Calma aí, calma. Nós somos mais comendo dela. Ah, não, eu não vou comer esse pouco nunca. Não, eu tô mandando. A Isabelle já quer comer o bom. Estão discursando. Já, eu vou lhe mandar. Não, mas ela é meu bíblio, então, né? Não, manda agora. Não, manda foto minha não. Cuida só. Vai e fala. Não, não, é Gal. Tu tá mostrando aquela boca. Não, não, não. São todos ouvidos. Não. Estou feliz de estarem aqui. Se eu não tivesse me auto dado férias na faculdade, eu não estaria aqui, né, morando com vocês. Estou muito feliz com cada um de vocês. Vocês sabem que independente de tudo, de qualquer coisa, eu sempre sou a mesma pessoa. Sempre esterei. Quando tu for médica, tu vai ser assim? Vou amar todas e atender todas de graça. Tá registrado, tá registrado. E estou muito feliz, a felicidade não foi caber do meu peito por estar aqui. Queria que todos estivessem. Ei, quem tá feliz é nós. Tu vai pagar a conta. Tá lá, gente. Tá registrado. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não deu pra... Eu, todos, porque seria muito pavão, Luan, pra dar só. Entendeu? E, muito obrigada. E amo cada um de vocês. Agora é a Isabelle. Mais a Belão. Ficamos. Ainda é parte contra. Eu vou falar rápido porque eu quero comer o bom. Gente, vocês são legais. Eu gosto de vocês. Tudo mentira. Eu sei que ela não queria nem vir. Eu não gosto da Fabinha porque a Paulinha é chata. Eu gosto mais do Rodrigo. O Rodrigo não tá aqui. Eu gosto de vocês. Eu amo vocês. Obrigada pela presença de vocês. Obrigada por pagar a conta. Eu tô pensando em meus votos. E só isso também. Então eu vou falar. Vou pensar em minhas votos que não vão votar. Vai, Aline. Vai, Aline. Todo mundo fica de pé. Por que todo mundo? Porque todos de pé. Todos de pé. Por que todo mundo de pé? Todo mundo de pé. Vamos dar nossas mãos. Eita, agora é meu. Recorte. Olha aqui. Tem um rato na minha guarda. Eu faço minhas palavras da Susan. As palavras da Isabelle. Nesta aula eu quero pedir perdão de cada uma. Se fiz algo. Se falei algo. Se... Algum gesto. Alguma coisa. Diante de alguma... De vocês. Que... Nada. Esse momento. Hoje. Esse dia. Nunca mais vai se repetir. Tudo que nós estamos vivendo. As nossas visadas. Nós não vamos dar outra vez. Nem outro dia. Mesmo que nós venhamos vestir as mesmas roupas. Nós estamos no mesmo lugar. Nada mais. Isso vai... Se repetir. Então... Eu quero levantar um clamor. E agradecimento ao Senhor pelas nossas vidas. Amém? Amém. 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 Amado, sonda o coração da Tua filha. Senhor, sei com a Paulinha, ajuda ela, realiza o desejo do coração dela. Pai, toma a mão nas Tuas mãos, obrigado pelos grandes livramentos que o Senhor tem dado sobre a vida dela. Senhor, meu Deus, muito obrigado pela vida da vitória, Senhor. Que a Tua graça, que a Tua presença venha a continuar, permanecer sobre a vida dela. Senhor, toma a pedrita nas Tuas mãos, guarda ela, livra ela, sonda o coração dela, Senhor. Abre a mente dela, Senhor, bota ela conforme a Tua vontade, Pai. Toma a Isabel, Senhor, transforma ela da maneira que o Senhor quer. Faz dela um vaso, Senhor, nas Tuas mãos. Toma as nossas vidas, nos guarda, guarda a nossa parentela. Abençoa-se que estão perto, abençoa-se que estão longe. É o que nós te pedimos, muito obrigado por essa noite. Amém? Não era pra lá, Suzy, não. Não era pra lá, Suzy, não. Não era pra lá, Suzy. Mas tem conveniente. Toma ali, os daurões, estão abençoadas. Amém. Esse celular, uma velhinha. Vou colocar o celular pra beber, eu não gosto. Quero. Fala isso funcionando, né? Não quero ser funcionando. Eu quero pedir, mas agradecer a Deus mais uma vez por estarmos aqui, né? É uma dádiva. Toda a nossa falha é muito. Oi, gente, tá rádio vendo a minha mãe que ela tá manhada ou não. Isso é uma alegria muito grande, não só pra gente, mas pra nossa família. A gente viu a vovó, todo mundo tá alegre por esse encontro que a gente tá tendo. Isso não é o que acontece todo dia, porém, vamos procurar fazer mais, nos encontrar mais, nos reunir mais, comer mais, nos encontrar comidas maravilhosas. E quero pedir perdão a todas. Se eu já falei alguma coisa, que eu já falei mesmo, essa mamãe entra aqui. Mas, gente, eu sou o modelo humano. Amém. Se eu já falei alguma coisa, se eu já amaguei alguém, se eu já fiz algo que vocês não agradaram, que eu tenho certeza que eu já fiz. Coisas que eu sei que não foram boas, porém, eu quero pedir perdão hoje. E, em especial, a Paulinha. É forte. Porque a gente não se fala. Não se falava. Só que eu costumo dizer que eu era fascinada por ela. Quando a gente se falava. Porque todas as coisas que a gente fazia, todas as coisas que a gente fazia, tudo que acontecia, a gente era confidante. E até hoje nunca se saiu tudo que a gente fazia. Porque a gente nunca se fala. Das todas as coisas. E, é... A gente não se falava. A volta, Amanda, que eu tô gostando. A gente não se encontrava. E eu quero dizer pra ela que, apesar de tudo que já passou, tudo que já aconteceu, Ela sempre foi, sempre vai ser a prima que eu amo, a amiga, a parceira, de tudo. É forte isso aí, ó. De tudo mesmo. É uma coisa que a gente já se magoou e tudo, mas eu sempre tive aquele negócio no meu coração. De que a Paulinha... Eu amo a Paulinha. Eu amava sempre. Ela já fez alguma coisa de ruim comigo. Ela já pensou. Vinha, por favor. 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 É uma coisa que nunca me magoou. Agora tu perdoa, não perdoa. Você é doce. Ai, amor! Meu Deus! Parece um pedido de casamento. Vinha, tipo, ela não saiu desse conflito, não, eu. Vinha coisa do passado, ali, né? Eu me presteia do passado. Maravilhoso. Eu tava por fora, né? Olha, olha. Tem um livro pra ir ter a Páscoa ou Domingo. O almoço de Páscoa. Vem, vai ser céu e sério. Vai, agora é a verdade. Já, Vitória. A gente não tá dedicada com ninguém. Não vou levantar, não. Vitória é zente. Vitória é café com leite. Gente, olha. Gente, eu não sabia dessas... Gente, você tá bonita. Olha. Sobremesa. Suzy. Gente, olha. Gente, olha, eu quero agradecer a todos. Quero agradecer a todas, né? A todos, a todas. Gente, a Vitória tá... Marraza. Quero agradecer a todas. Eu quero agradecer a todas. Ela tá gravando. Ela tá filmando a parede de trofé. É assim. Meu Deus. Filma a Vitória, não, né? Filma a Vitória. Vai, Vitória. Eu quero agradecer a ela. A Eva do Manel. Boné. Eu quero agradecer a todas. Por serem essas meninas maravilhosas que vocês são. Eu amo muito cada uma de vocês. É um prazer. Agradeço a Deus. Mas tem quem tu ama mais. A Renata. É. Toma na tua cara. Mas a tua carona... A Renata não é nem prima, é irmã, né? Toma na tua carona. Mas de com a vez. Mas de com a vez. Irmã, 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 Irmã. Tô muito feliz de ficar eu vinda com vocês. Mas muito triste pela Renata não estar aqui, né? Mas ela tá em nossos corações. Enfim, eu agradeço a Deus. A Aline. Ela tá botando ele pra comer. Ô, Vitória. Tchau, Vitória, pra discutir. Eu agradeço a todas. Pé por tudo. Amo muito vocês. Escuta, a Aline tá botando ele pra comer. A tua, Eva do Manel. O do Manel. É assim, né? É assim. Tem que ser evitado, Vitória. Deixa eu tirar uma foto. Não, sai que eu tô falando. Qual e eu quero um negócio desse aí? Não. Eu quero uma colher. Vé, Isabel, veste. Vem, vamos deixar ela falar uma triste coisa, né? Muitas palavras. Gabriel, me vê uma colher, por favor. Eu faço as minhas palavras, palavras de todas. Duas? Quando falasse é porque já tá noia toda. Noia toda. Já tá alombrada. Ela bebeu um viagem, ó. Ela bebeu três passos dessa aqui. E eu só quero agradecer a Deus pela vida de cada uma. Eu também amo cada uma de vocês. Eu também amo cada uma de vocês. Eu assim, eu acho, né? Se eu tenho, eu não sei. Ok, eu não tenho problema no seu corpo. Com certeza eu não tenho. Muito obrigada. E assim, gente, só quero agradecer, entendeu? E o que vocês sabem aí é um pouco de distúrbio, né? Isso aí eu creio. É problemático. É que eu quero celebrar-se um certo choque, né? Repreendido. Vocês têm que orar mais um pouco pela minha vida. Não, eu fiquei com a pedido. Aí não dá só orar e tudo noia à tarde de Deus, não. A salvação é individual, só pra lembrar. E é isso. Ah, gente, meu saúde. Não, eu sou a última. Não, tu tem que seca. Durma a beija lá. Eu não tá argumento sobre mim, que eu não posso comer o bolo. Com o bolo, menina. Gente, eu quero pegar aquele negócio de chocolate. Ei, eu vou acabar, não tem que comer, peraí. Fala, Paulinha. Eu já tinha ouvido. Vou acabar, não tem que comer, deixa eu ficar. Vai não, fala, Paulinha. Assim. É que é tipo jogo. Eu não me importo. Foco. Vai, Paulinha. Porque na minha vez ninguém responde. Vocês estão te respeitando? Muita gente, eu ouvi. Fala, não, eu tô numa mulecage, que minha mamãe fala. A mamãe fala, sei que nós estamos falando da mulecage. Eu tô numa mulecage, vai, vai, vai. De três anos não amadurece. Vai. Bota a barriga pra falar. Lembrando que o vídeo já tá em uns minutos. Ah, tá bom, deixa eu falar. Ah, sim, eu quero agradecer a Deus primeiramente que ela deixe todo mundo. Não sei. Eu não soube, mas é tão bonito que pode. Ah, eu não vou falar, não. Hoje eu tô caindo. Eu tô. Você tá na gaiofada, na cutaria. Gente, gaiofa. Eu quero agradecer a Deus primeiramente pela puta do que vocês. Não liga pra ela, só vai calcada. Quero agradecer primeiramente pela vida de vocês. Mais uma vez. Se eu faz mais uma vez pra eu me sentar, eu vou ficar puta da doce. É a vitória fácil. Meu Deus, eu não acho mais difícil. Foi a primeira noiada. Tudo que eu ia falar, o que eu ia pedir perdão, porque eu tava com uma iniciativa e pediu. A gente não, a gente não tem, querendo ou não, a gente não tem a afinidade de cara, de ter esse momento. A Lini chegou, o do nada. Eu vou fazer um encontro das primas. Eu até falei assim, não vai dar certo. Mentira, ela tinha falado, não tem de carta suza, né? Não, mas eu tinha. Tá bom, um pouco dos detalhes, depois falo os comentários. Entendeu? Aí foi quando a gente resolveu fazer esse encontro e o quarto não sai. Pode sair, olha aqui embaixo. Não, o quarto não sai, mas deu certo, graças a Deus. Falta, não falta gente ainda. Mas tá aqui que a gente ia ficar e eu espero que isso se repita por outras vezes. E vai pagar tudo. É, é o dia aqui, dia aqui. Ah, tá ótimo. Não, a gente só pode fazer quando a Suzy estiver aqui, lembrando. Isso, Suzy falou meu, uma vez no mês. Uma vez no mês, assim, uou, tá, vai dando a noite quando a Suzy estiver aqui e agradecer que a gente possa ter mais essa afinidade, que a gente possa ter mais momentos assim, porque é importante que a gente fique junto, porque, querendo ou não, daqui uns dias é a gente. O que você sabe? Não. A Jennifer. A Jennifer não é assim. Vai, Jennifer. Vai, Jennifer. A Jennifer tá igual a Tia Leny, comendo gelo. Olha, gente, esse número vai ter que ser... Não sabe se amanhã, ou outro dia vai ser expedido. Vai, Gua, vamos respeitar, gente. Olha, gente, você vai, gente, porque a quarta não fala. Espera, que eu comi um dia pensando que a parede ia demorar mais. Não, eu tô te lendo. Gente, tá recebendo a agulha, tá recebendo a agulha, porra, porque eu quero ver. Um pouco, sim. A gente vai gravar. Olha, olha, já começaram a rodar as sobremesas de novo. Ô, meu Deus, gente, para de comer agora. É sério, para, isso aqui eu gosto. Bora, deixa eu não falar. É a última. Vitória. Um, dois, três e foi. Eu estou feliz por estar aqui com vocês, né? Pensei, não, tô brincando. Tomei remédio, tava muito mal. Mais cedo, né? Eu acho que eu falei que foi para a parede, eu fui para a sua. Mas, como é um momento muito difícil, eu tenho 26 anos, eu acho que isso nunca tinha acontecido. Até quando nossa mãe obrigava a gente, não. E todo mundo para o ônibus. Um ano para a casa dos outros. Um ano para a casa dos outros. Mas, é. Hoje é uma iniciativa pela Aline, até onde eu fiquei sabendo. E eu não vou pedir perdão de ninguém, porque se eu tivesse magoado com alguém, eu não tinha vindo. Aí, só desse modelão. Traga na beleza. Eu só quero agradecer, foi muito especial. Espero que não fique só nesse momento, né? Espero que sábado, quem puder ir no encontro que já está marcado, a gente possa vir se reunir novamente com quem não pôde estar aqui presente. Até porque tem pessoas que moram longe, como a Stephanie, que não veio, que não podia estar presente. E é isso, gente. E o encontro das primas. E tu, tu já falou? Eu fui a primeira.